Programa Viva com Mais Saúde. Patrocínio Morelia Ortodontia, Unimed Sorocaba e Unip Sorocaba. Viva com Mais Saúde, uma realização da Fundação Baldino do Amaral, produção da TV Jornal Cruzeiro do Sul, com retransmissão da TV Com, canal 7 da NET, TV Votrantim, canal 10 e TV Comunitária, o canal 3 pela Supermídia. Hoje estamos recebendo em nossos estúdios o cirurgião plástico Dr. Daniel Ferraz Rodrigues Branco. Nosso entrevistado é graduado em Medicina pela Universidade de Itaubaté, especializado em cirurgia geral no Hospital Universitário de Itaubaté, em cirurgia plástica no Hospital Ipiranga, em São Paulo, e em cirurgia crânio-maxilofacial, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. O cirurgião plástico Daniel Branco atende na clínica que leva o seu nome aqui em Sorocaba e hoje falaremos sobre um tema muito importante, os limites e bom senso em cirurgia plástica. Obrigada, Daniel. Seja bem-vindo aos nossos estúdios. Prazer em recebê-lo. Obrigado. Eu agradeço o honroso convite. A gente aqui hoje vai falar sobre exatamente o tema que a gente está colocando hoje, essa falta de bom senso ou o que a gente precisa ter na escolha de um profissional, o que vai nos levar a ter os cuidados com a cirurgia plástica. O cirurgião plástico hoje é muito procurada pela sociedade brasileira, é uma febre geral, uma grande moda procura pela cirurgia, mas que requer vários cuidados, que hoje o doutor Daniel vai nos explicar muitos pontos a que a gente deve ter cuidado. Em primeiro lugar, eu gostaria de saber qual é a formação que deve ter um profissional o cirurgião plástico. O cirurgião plástico, inicialmente ele é médico, então são seis anos de faculdade de medicina. Terminado esses seis anos, você recebe o seu diploma e o seu registro no Conselho Regional de Medicina. A partir desse momento, a gente faz uma nova prova pra fazer dois anos de cirurgia geral como pré-requisito pra uma nova prova pra ser residente em cirurgia plástica. Quer dizer, primeiro em cirurgia... Primeiro dois anos de cirurgia geral, depois três anos de cirurgia plástica. Eu, particularmente, depois desses três anos de cirurgia plástica, fiz uma prova, obtive meu título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Que é sempre, a Sociedade Brasileira é sempre um... É fundamental, é fundamental, o paciente tem que se informar sobre isso, do seu cirurgião, ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Eu fiz mais um ano de pós-graduação em cirurgia crânio-maxilofacial nos salas clínicas e é uma subespecialização, como tem reconstrução de mama, tem queimados, tem cirurgia crânio-facial. Essa é uma das subespecialidades da cirurgia plástica. Mas, assim, inicialmente o importante é o cirurgião plástico ter os seus cinco anos de formação e obter o título de especialista pela Sociedade Reconhecida, que é a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Isso é fundamental. Esse seria um grande, um primeiro cuidado que se deve tomar ao escolher um profissional. É, cuidado número um, é uma indicação, uma pessoa que você conheça, que já tem operado, mas fundamental é essa investigação, porque hoje existem alguns profissionais que estão no mercado, que são médicos, no Brasil, pela Constituição Federal. Toda pessoa que tem um diploma da sua área tem pleno direito de exercer a sua profissão. Então, um jornalista pode exercer tudo do jornalismo. Um engenheiro civil faz a parte de engenharia civil. O médico também. Então, quando você termina a faculdade, teoricamente você pode ser neurocirurgião e resolver operar cabeça. Pode ser cirurgião cardíaco e operar tórax. Mas ninguém faz isso, por quê? Porque é uma especialidade extremamente complexa. Assim como a cirurgia plástica é uma especialidade complexa. Então, infelizmente, os aventureiros que acabam se aventurando em fazer cirurgias estéticas, não sendo cirurgiões plásticos, são as grandes complicações. E é um tema que realmente dá muita notícia. Claro, quando dá errado, dá notícia muito grande. Assim como quando cai um avião, eu falo para as minhas pacientes, quando cai um avião, não sai no jornal? Só que os outros 200 mil voos que não caíram, ninguém fala. Exatamente. A cirurgia plástica é a mesma coisa. Quando morre uma paciente que vai fazer uma cirurgia, sai na televisão. Mas ninguém fala das outras 200 mil que fizeram e não tiveram nada. Hoje, no estado de São Paulo, tramitando no Conselho Regional de Medicina, tem 291 processos relacionados a cirurgias estéticas. Desses 291, 6 são cirurgiões plásticos. Os outros 285 são não cirurgiões plásticos. Aí a importância realmente, olha a proporção. É, é esmagadora. E não é à toa, nós temos 5 anos de formação versus um ano de um curso de fim de semana pago. Quer dizer, não tem como comparar. Não tem como comparar. Então, é fundamental essa consulta pela internet, seja como for. Se a pessoa é membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, perguntar para pessoas que operaram como foi o atendimento, como foi a cirurgia, foi tudo bem. Porque complicações, intercorrências, todos os profissionais têm. O importante é saber conduzi-las. Então, saber conduzir os seus pacientes. Isso é fundamental. A cirurgia plástica, você pode dizer que ela é uma moda? Todo mundo procura para resolver os seus problemas ali na mesa de cirurgia? Na verdade, eu nem consideraria só uma moda. É que, na verdade, você se sentir bem não sai de moda. Tá, claro. A busca pela melhora da sua autoestima não sai de moda. O que acontece é que a sensação que a gente tem é que hoje, talvez, a cirurgia plástica esteja mais acessível. Os cirurgiões são pessoas mais acessíveis. Acabou, desmistificou um pouco aquela coisa da cirurgia plástica e hoje é um procedimento muito mais seguro. Quando eu era criança, eu sou sorocabano, eu era criança aqui em Sorocaba, quando eu tinha meus 10, 12 anos, eu já queria ser cirurgião plástica. E aí, falava assim, ah, fulana foi fazer uma lipoaspiração. Era sentença de morte. Nossa, mas pra que? Ela vai morrer. Entendi. Tinha um grande risco. É, agora hoje, são cirurgias seguras, com todo um paro de um hospital, de uma retaguarda. Então, você tem uma previsibilidade de um resultado muito melhor. Então, hoje, é mais acessível. Até mesmo porque o poder aquisitivo das pessoas melhorou, o acesso ao médico melhorou. E, claro, a tecnologia vai melhorando e ela vai barateando também, né? Os custos no começo, novidades. E as estatísticas estão cada dia melhor. Quando você tem uma técnica cirúrgica ou uma cirurgia que iniciou uma nova técnica, o cirurgião que descreve aquela técnica, se você pegar as cirurgias no primeiro ano, nos próximos 10 anos, a incidência de complicação diminui drasticamente, porque ele aprendeu, entre aspas, o pulo do gato. Ele sabe que aquilo não vai dar nenhum problema pra ele e tal. Então, isso vai perpetuando. Então, hoje, a gente tem possibilidades, por exemplo, tem cirurgias hoje que estão sendo executadas que eu, particularmente, não gosto, não faço, e quando eu não concordo, eu não faço, que eu sei, pelo menos eu acho, e estou apostando nisso, que daqui 10 anos teremos uma série de pacientes insatisfeitas com aquela cirurgia que está sendo feita hoje, só que as pessoas estão fazendo e aquilo... Ainda não teve o tempo de maturação. Ainda não teve o tempo suficiente pra você ter um feedback e falar, não, isso fica bom, isso fica bom. Depois de 5, 10 anos a gente vai ver o que vai acontecer. Então, isso é importante que seja muito bem conversado com o seu paciente. Tá certo. E essa interferência do médico, do cirurgião? Ele deve interferir porque a paciente, às vezes, chega com uma queixa ou um pedido de cirurgia e ela quer operar o nariz ou o seio, enfim. O cirurgião, ele deve interferir nessa escolha, nessa decisão da paciente? As minhas pacientes hoje chegam no consultório e falam assim, ah, me falaram que o senhor não faz o que o senhor não quer. Realmente, não é uma questão de não faz o que não quer. Quando você está no consultório, numa clínica e um paciente lhe procura, o paciente tem que entender dois detalhes muito importantes. Detalhe número um, para o paciente é muito importante a minha atuação. E detalhe número dois, para mim é muito importante o fato dele ter me procurado. Então, isso é uma mão dupla. Antigamente, o médico era um cara blindado, inacessível. O que ele falava era a regra, era a lei. Hoje não. Eu acho que hoje você tem um acesso e um diálogo mais cara a cara, olho no olho. Isso é muito importante, olhar no olho do seu paciente. A consulta é fundamental. A clínica de cirurgia plástica não pode ser vista como um comércio. Olá, tudo bem? Eu vim comprar um silicone. Se fosse assim, não precisava estar lá. Eu podia pedir para uma pessoa sentar lá, eu ficava no hospital e ela encaminhava. Oh, está indo mais um silicone. E eu ia lá e só executava a cirurgia. Não pode. É importante conversar. Por quê? Porque nesse bate-papo, eu vou sentir as expectativas do meu paciente. Se essas expectativas são reais ou irreais. Possíveis de se atender. Possíveis ou impossíveis. Eu brinco no bate-papo com a consulta, falo assim para o paciente. Olha, imagina uma régua que você tem no extremo da régua, péssimo, que vai para ruim, que vai para bom, que vai para ótimo e vai para excelente. Se você hoje se olhar no espelho, aonde você se enquadra? A grande maioria das pacientes fala péssimo. Eu estou péssimo. Aí eu falo, se você está péssima, vai ficar bom. Excelente não vai ficar. Eu não consigo um salto do péssimo para o excelente. Mas esse é um critério objetivo. Isso é o que eu estou vendo. Às vezes uma paciente mocinha, 18 anos, vai fazer plástica de mama. Falo, se a pele da sua mama fosse boa, você acha que você precisaria fazer plástica aos 18 anos? Aí a paciente fala, não, se fosse boa eu não faria. Pois é. Então a gente tem... É óbvio que a mama é excelente, é uma mama sem cicatrizes. A sua mama vai ter cicatriz. Então ela não vai ser excelente. Excelente é aquela que nunca foi mexida. Claro. Então, essa expectativa tem que ser muito bem tratada. Bem conversada. Sim, sim. Tanto que a minha consulta, que habitualmente demora uma hora, por quê? Porque nessa consulta eu quero que a paciente me conheça e eu conheça a paciente. Para sentir se eu posso fazer por ela o que realmente ela quer, se é possível e se eu vou atingir a expectativa. Porque se eu não vou atingir a expectativa, eu falo não. Um dia eu vi uma entrevista de um cirurgião plástico, que eu tenho uma admiração muito grande, um cirurgião plástico de São Paulo, ele falou assim. Eu faço uma piadinha durante a consulta. Se eu arrancar um sorriso, ótimo. Se eu não arrancar um sorriso dela, eu não vou operar. Não vai ficar feliz com nada. Porque ela não vai ficar feliz com absolutamente nada do que eu vou fazer. E eu também penso assim. E existe essa paciente, essa pessoa, né? Já a gente está falando de mulher, mas existem muitos homens hoje que recorrem à cirurgia plástica também. A procura hoje é aumentada muito. É interessante, mas o público masculino é um público um pouquinho diferente. A expectativa do público masculino é um pouquinho diferente. O homem tem uma preocupação exagerada da plástica não parecer plástica. Tá certo. E hoje, o bom resultado é aquele que as pessoas olham você e falam, você está mais bonita, você pintou o cabelo, eu não sei o que foi. Mas eles não falam que você operou o nariz ou que fez uma plástica de pálpebra. Isso é fundamental. Aqueles estigmas, esses estão fora de moda. Com certeza. Mulheres que na década de 80, 90, tinham aqueles rostos totalmente repuxados, queriam ficar com... E outra coisa, a paciente chega para você e fala assim, doutor, eu queria ficar com a cara da minha filha. Esquece. Você já teve a idade da sua filha. Não tem como. A sua filha está na idade dela. Então precisa ter isso daí. Existe esse paciente que nunca está satisfeito? Claro. Que nada está bom para ele? Uma coisa que eu percebo, e a gente só vai aprendendo isso com o tempo de consultório, paciente que pulou, fez uma plástica de mama com cirurgião, aí ela fez o abdômen com o outro, aí ela fez a pálpebra com o outro, ela fez o nariz com o outro, ela te procura para fazer e você é o quinto cirurgião, esquece. Porque se ela não gostou de nenhum deles, porque se ela gostasse, ela repetia aquele cirurgião. Não vai ser você que vai agradá-la. Nenhum acertou. Nenhum acertou. Agora, se nenhum acertou, talvez o problema não seja nosso. A paciente tem que tentar ver essa expectativa, se a expectativa que ela tem é real. Volto a falar, eu demoro muito mais numa consulta do não, do que numa consulta do sim. Quando que você não indica uma paciente? Então, quer dizer, pode só procurar o seu consultório e de repente você vai falar, esse caso não é passível, não necessita, não é indicado. Normalmente, expectativas irreais. Então a paciente vai. Eu me lembro, eu era residente de cirurgia plástica e eu estava passando no ambulatório de triagem e a minha esposa também é cirurgiã plástica e ela veio com uma foto de uma paciente. A paciente trouxe uma foto da Luma de Oliveira com aquela coleirinha do EIC e dizendo que queria ficar assim. Mas vocês não são cirurgião plástico? Vocês não fazem isso aqui? Então as pessoas têm que entender. Tanto que eu hoje no meu consultório tenho um grande cirurgião em São Paulo que se chama o Dr. Ricardo Barudi, esse eu faço questão de citar o nome, ele trabalha em Campinas e agora ele está aposentado. O Dr. Barudi, a paciente pisava no consultório dele e falava, o senhor tem fotos para me mostrar? Ele falava, tenho. Ele mostrava um book só de cara torta, peito um barzinho para baixo, cicatrizes horrorosas. Ele falava, está aqui. Isso aqui pode acontecer com qualquer paciente. Você quer fotos bonitas? Eu não estou aqui para mostrar foto bonita. Estou aqui para mostrar a realidade. Isso pode acontecer. Então, a relação de confiança entre o médico e o paciente, ela é baseada na honestidade. De você ter o bom senso e a decência de falar para o paciente, olha, o que você quer, eu não vou conseguir oferecer. Se você quer um determinado resultado, é o máximo que eu consigo atingir. Se a paciente não se der por satisfeita, eu prefiro que ela vá embora do meu consultório e decida não operar comigo, do que ela opere comigo e tenha uma insatisfação depois. A surpresa negativa no pós-operatório é a pior coisa que pode ter no resultado. E aí a culpa é do cirurgião também? Sempre. E eu acho que a culpa é do cirurgião não pela cirurgia, mas pela indicação. A cirurgia começa numa boa indicação. Quando você indica adequadamente uma paciente que tem resultados possíveis e tem uma indicação, você fala, não, realmente você precisa fazer. Ah, paciente está gordinho, opera? Por que não? Depende do que é, qual é a busca. Então a paciente tem. É a sua régua, né? Você é do pé, você é maravilhoso. E assim, a paciente tem um sobrepeso, faz seis meses que ela está fazendo o regime, tem 45 anos, emagreceu um quilo, tem uma barriga em avental com uma cicatriz de cesariana em pé, que vai do umbigo a pub, forma até um vinco no meio da barriga. Por que ela não tem direito de ter uma barriga, um abdômen decente? Ela não quer, ela não tem expectativa de ficar magra, ela quer um corpo decente, porque aquilo está indecente, ela tem vergonha do marido, ela não põe um biquíno, ela não faz nada. Por que essa paciente não pode ser beneficiada? Eu tenho pacientes nesse tipo de situação que me dão um feedback positivo muito maior do que uma menina magrinha que tem uma assimetria mamária e eventualmente vai por um silicone e acha que um lado está um pouquinho diferente do outro. Quer dizer, a pessoa precisa realmente se enxergar melhor. Eu falo para as minhas pacientes, o seu espelho é o seu amigo. Você tem que olhar no espelho, dar bom dia, falar você é linda, você é perfeita, você é saudável, independente das suas imperfeições. Nós temos o nosso corpo, Deus deu nessa nossa vida, este é o meu corpo. Se eu olhar no espelho e eu não me achar lindo, eu não estiver satisfeito comigo mesmo, eu sou a única pessoa que está errada. Eu tenho que olhar no espelho e achar que eu sou perfeito, que eu sou saudável, que eu sou lindo, independente de conceitos ou se é ou não é, mas eu tenho que achar. Se eu não me achar lindo, se eu não gostar de mim, ninguém vai gostar. E aí eu vou ser infeliz. Tá certo. E aí começa a busca pelas cirurgias. Aí se a gente não está se cuidando também, cuidando da cabeça também, do corpo, para que a gente possa se achar bonito. Porque às vezes o problema não é físico. Exatamente. Existe uma situação chamada transtorno desmórfico corporal, ou desmorfofobia, ou desmorfismo corporal. O que é isso? É a pessoa que olha no espelho. O maior exemplo do mundo é o Michael Jackson. Ele olhava e achava que o nariz não estava bom. Aí o cirurgião ia lá e dava mais uma mexidinha no nariz. Mais um preparadinho. Se você olhar as fotos do Michael Jackson, teve uma fase que ficou bom o nariz dele. Teve. Nessa hora, o médico tinha que falar, Chega. Acabou. Não vamos fazer mais nada. Esse transtorno desmórfico, eu já falei muitos nãos no meu consultório. Por quê? Porque a paciente, às vezes, é uma pessoa bonita e ela chega se autodestruindo. A minha mama é horrorosa. Eu estou medonha. Quando a paciente começa com esses discursos muito negativistas, essa é a outra que tem que tomar cuidado para operar. Porque a expectativa dela é imensa. E eu, apesar de fazer tudo da forma mais adequada possível, não vou conseguir agradá-la. Não vai conseguir. Então, isso é fundamental. É irreal. Existem alguns limites físicos para que você detecte ou opte por não operar uma paciente, por exemplo, a idade ou o peso. Existe algum limite físico que a gente possa tomar cuidado? Eu acho que o limite, na verdade, o limite físico não existe um número, não existe uma regra. Falar assim, pacientes assim não tem indicação. Pacientes assados tem indicação. Eu acho, volto a falar, é uma consulta adequada. É um bom senso. Cirurgia que tem bom resultado não é porque o paciente era magro, ou era gordo, ou era alto, ou era baixo. É porque você indicou e atingiu a expectativa de resultado dela. Então, você pode eventualmente operar uma paciente que está acima do peso e ter ótimos resultados. Você pode operar uma paciente que tenha 80 anos e quer fazer uma plástica de rosto, porque ela está se sentindo entristecida, etc. E você nem vai querer um resultado muito grande, porque você também tem que ser econômico e ver o limite da segurança, mas ela está feliz, era aquilo que ela queria. Ela quer só tirar o excesso. Ela quer tirar o excesso. Então, a conversa e o planejamento pré-operatório são fundamentais. Uma coisa também que tem que ser muito respeitada, e eu procuro, e eu acho isso fundamental, quando a paciente entra no meu consultório, senta na minha frente, por mais que ela seja a centésima paciente do ano que está sentando lá na minha frente, é a primeira vez dela. Claro. Então, eu tenho que tratá-la e orientá-la da cirurgia como sendo a primeira vez. Mostrar para ela que eu respeito as ansiedades, que eu respeito as angústias. O fato de ela estar com medo, para mim, é fundamental. Paciente que chega muito corajosa no consultório, eu não tenho medo, não tenho dor, não tenho nada. Essas pacientes, às vezes, no pós-operatório, abusam e você tem uma complicação. Porque o pós-operatório também é... É fundamental, é fundamental. É um cuidado que você tem que ter. Então, tem que ter esse respeito pelo ser humano que está sentado na sua frente. Tratá-lo de igual para igual. E é fundamental que você sempre se ponha no lugar da pessoa que está na sua frente. Tenta transferir um pouco daquela preocupação dela para você, e transformar essa preocupação em coragem. dela se sentir segura nas suas mãos, você demonstrar que você sabe o que você está fazendo, que você é uma pessoa coerente. Porque, afinal de contas, eu fico muito honrado quando uma paciente aceita operar comigo. Porque é uma relação de confiança fantástica. Porque meu anestesista vai botar ela para dormir, e ela não sabe, eu estou com um bisturi na mão, eu posso fazer o que eu quiser. Então, essa transferência de confiança muito me honra. E a cirurgia plástica é uma escolha, vamos dizer assim, que a gente tem um tempo para escolher, né? A gente tem um tempo para escolher o médico, para conhecer melhor o médico. Então, não é uma cirurgia de necessidade de urgência que você vai lá e o cirurgião que está no momento ali na emergência vai te atender. É lógico, a cirurgia plástica é uma grande balança de prós e contras. Então, você na hora põe lá na balança. Esse caso, e eu falo para o paciente, você tem o abdômen, vai ganhar uma cicatriz de fora a fora. Essa cicatriz, se ela ficar grossa, ficar escura, porque isso é uma coisa que eu não tenho previsão. Não tem previsão? Não tem como. Você sabe que pacientes de raça negra, pacientes orientais, tem uma predisposição maior. Regiões medianas, orelhas, tem mais predisposição à formação de quelote. Tem pacientes que são surpreendentes, é uma paciente clarinha, pele clarinha, bonitinha, fica uma cicatrizona vermelha. A gente procura deixar a cicatriz um fiozinho, da melhor forma possível. E eu sempre falo para o paciente, se você tiver uma cicatriz grossa, larga, feia, mesmo assim, é melhor do que o abdômen que você tem hoje? Se a paciente fala, sim, ela está preparada para operar. Por quê? Porque você tem que estar preparado para a complicação. Porque essa cicatriz, isso que eu ia perguntar ao senhor, eu tenho os tipos de pele que são mais propensos, mas se eu tiver uma má cicatrização numa parte do meu corpo, isso quer dizer, obrigatoriamente, que eu vou ter uma... Não, mas isso é uma lampadazinha que tem que acender atrás da orelha, assim, plim, essa paciente pode ter. Tanto que a gente sempre questiona, você tem alguma cicatriz no corpo? A paciente fala, ah, eu tenho. Aí você olha, fala, olha, mesmo que essa sua cicatriz esteja boa, não obrigatoriamente, a sua outra vai estar boa. Ou se você tem na família já, a sua mãe tem uma má cicatrização. Eu sempre preparo as minhas pacientes para complicação. Todas as vezes a paciente, na consulta, ela vira assim para mim, doutor Daniel, e agora, vamos para a pior parte, o preço? Eu falo, não, vamos para a pior parte, complicação. Tá certo. A pior parte não é o preço. Hoje em dia não é mais, né? Não, na verdade, era inacessível, era... Mas assim, eu acho que ainda é justo. Afinal, você poder investir na tua autoestima, isso não tem preço. Não, e basta ver o grande aumento de procura. Claro, e assim, você investir em você mesmo, se você não investir em você, quem vai investir? É, se você vai se sentir realmente bem, vai ficar... Teve um trabalho que saiu no final do ano passado, mostrou uma coisa muito interessante. Toda vez que você faz uma aquisição, gera uma euforia. Então você vai lá comprar um carro, gera uma euforia. Você vai lá, troca a sua casa, gera uma euforia. Estatisticamente, essa euforia dura 15 dias, em média. E eles provaram um trabalho que a única situação que passa dos 15 dias de euforia... Que se prolonga. É cirurgia plástica. Diga. É verdade, é cirurgia plástica. Então, eu recebo pacientes no meu consultório que se você pudesse tirar uma foto do sorriso dela antes da primeira consulta, e do sorriso dela na alta de um ano, porque eu acompanho o paciente por um ano. Tá certo. Se precisar, até mais. São sorrisos diferentes. E não existe pessoa feia e pessoa bonita. Existe pessoa feliz e pessoa triste. A pessoa feliz, a pessoa alegre, que tem um sorriso no rosto, ela tá sempre bonita. Com certeza. A paciente que é triste, pode ser a pessoa mais linda do mundo. Ela tá feia. A alegria faz a beleza. Isso é fundamental. Então, o paciente... Você percebe que aquela tristona, jogada pra baixo, não adianta, não há o que eu faça, eu não vou alegrá-la, eu não vou deixá-la contente e satisfeita. Então, você tem que sentir isso. Por isso que é fundamental uma boa avaliação pro operatório. Bom resultado vai de uma boa indicação. Quer dizer que não adianta só buscar que o cirurgião plástico resolva os seus problemas de autoestima. Claro que não. Vai ajudar em muito. Sem dúvida. Você tem uma queixa pontual, uma coisa. Mas se é um mal estar... Um problema muito grande que acontece é que, às vezes, a paciente transfere pra cirurgia plástica uma responsabilidade que não é da cirurgia plástica. Então, ela teve uma gestação, engordou 35 quilos, estourou estria no abdômen, ela era magrinha, bonitinha, ela vem... Você tem que fazer alguma coisa. Falei, peraí. Quem não fez lá na gestação e engordou 35 quilos, não fui eu. É, agora você resolve. Então, obviamente, a gente não fala assim, mas... Claro, mas não tem milagre, né? Exatamente. Você tem que explicar. Uma outra cirurgia, que é uma cirurgia que nos dá resultados surpreendentes, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo, são dos pacientes em geral que fazem cirurgias bariátricas, de hiperdexerção. A pessoa pesava 200 quilos, ela chega no seu consultório com 80. Ela jamais vai ter um corpo decente que teria uma pessoa de 80 quilos que nunca pesou 200. Claro, porque os efeitos ficam. Os efeitos são deletérios. A pele fica flácida, fica vazia, com estrias. Não foi de repente que você adquiriu 200 quilos. Claro, ninguém dormiu com 80 quilos, já acordou com 200. Então, você tem que conversar com o paciente e explicar. Você emagreceu 200 quilos, emagreceu 120 quilos. Eu tenho uma paciente que emagreceu 96 quilos e ela tem uma expectativa de resultado muito boa. Então, a gente já fez algumas cirurgias nela e ela está feliz e satisfeita. E explicar que essas cirurgias plásticas no paciente pós-emagrecimento é para vestido. Porque sem roupa tem cicatriz de cima e baixo. Não tem jeito. É, fica grande. E eu conheço muitos cirurgiões plásticos mais antigos que já não fazem esse tipo de cirurgia. Por quê? Porque realmente lida com expectativa. Essa situação expectativa é muito complicada. Então, tem gente que hoje já não faz. Mas nada como um bate-papo, uma conversa, uma coerência. E você sente coerência nas pessoas. Quando você conversa, você fala, esse é coerente, esse não vai me dar problema nenhum. Tanto a coerência do paciente quanto a do cirurgião que vai estar ali. Com essas decisões na mão. O tamanho da mama que você põe. Olhar na mão é uma coisa. Na hora da cirurgia é outra. Outra coisa muito importante, às vezes o paciente chega no seu consultório numa ansiedade tremenda de operar. Doutor, eu quero amanhã. Eu nunca opero no dia seguinte. Eu conheço pessoas. Nunca opero. Por quê? Porque essa ansiedade pode virar negativamente. A ansiedade de operar tem que ser, ó, calma. Nós vamos fazer como faz com todo mundo. Você vai fazer seus exames. Você vai trazê-lo semana que vem. A gente programa a tua cirurgia. Por quê? Porque uma decisão tomada assim rapidamente pode não ser a melhor decisão. E aí eu já trago um pouco da culpa pra mim. A decisão é momentânea, mas o resultado... Imaginou se hoje eu acho uma coisa e de semana que vem eu acho outra. Eu preciso te ver de novo. Claro. Então... O resultado não vai ser tão passageiro. Tão momentâneo. E mais de uma vez eu falei pra paciente, falei, olha, você me desculpa, mas eu falei pra você que eu achava interessante fazer A, mas eu acho melhor fazer B. Agora, você tem que ter essa humildade. Não pode ser, assim, totalmente blindado de falar, não, se eu já indiquei abdômen, é abdômen, eu não mudo minha conduta. Não. A gente tenta ir totalmente planejado, mas mudanças de planos fazem parte. Às vezes você encontra uma coisa que você não encontrava, você tem que ir fazer um plano B. E isso vai de uma excelente conversa com o paciente. Isso é fundamental. Quer dizer que existem mudanças de opinião. Você vem com uma paciente com uma queixa, às vezes você consegue... Sim, sim. Não é muito ético, ou é você sugerir uma outra cirurgia que não aquela que ela está procurando. Eu nunca sugiro o que ela não está procurando. Isso eu aprendi na minha residência. Uma vez entrou um... Eu era R1 de cirurgia plástica em São Paulo. Entrou um menino, sentou... O menino e uma menina sentaram na minha frente na triagem e o menino tinha uma orelha assim pra frente. E eu caí na besteira de falar você vai querer operar a orelha? E ele falou não, porque minha orelha é feia. Nossa. É igual do meu pai. Meu pai tem essa orelha assim também. E, na verdade, ele queria operar o nariz. Nesse dia, eu dei a cartinha e ele subiu pro ambulatório da triagem lá da estética e tal. E no dia ele sentou na mesa e coincidentemente eu estava atendendo. E ele virou pra mim e falou assim Oi, doutor, você lembra de mim? Eu sou aquele que você falou da orelha. Ah, ele saiu da sala, meu chefe. Pau. Daniel, aprenda. Nunca se adiante ao paciente. Você pode fazer um checklist de cima a baixo e imaginar que seja a pálpebra, que seja o nariz, mas nunca se adiante ao paciente. Uma outra coisa. E aquilo que está encomendando a ele não é... Mesmo que você veja alguma coisa, se a paciente fala eu quero operar o abdômen, ela tira o sutiê e a mama vem parar embaixo do abdômen, não fale pra ela. E essa sua mama? Não. Não, porque isso é uma falta de respeito. É aquilo que está incomodando é uma coisa. É diferente pra cada um. Se a paciente me procura pra plástica de mama, eu só peço pra ela tirar blusa e sutiê. Da cintura pra baixo eu nem olho. Ela fica com uma camisola, abre, eu examino a mama, fecha. As minhas pacientes que vão operar do umbigo pra cima em hospital, operam vestidas com uma calça. Eu não quero paciente sem roupa desnecessariamente. Isso é exposição de intimidade. Isso não deve ser feito. Isso é respeito. Isso também é ética. É fundamental. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Isso eu prezo demais. Aí, uma questão a mais da ética, porque esse cuidado que a gente está falando hoje, essa escolha do cirurgião plástico, que deve ser feita muito minuciosamente, a gente que vai procurar um cirurgião tem que ter esse cuidado, a escolha está na mão da paciente ou do paciente, de saber o profissional que ela vai entregar, se entregar, na verdade, e essa escolha, pra que depois não hajam aí questões e queixas futuras. E nós chegamos ao final de mais um programa Viva com Mais Saúde. Agradecendo a participação do nosso entrevistado, cirurgião plástico, muito obrigada, doutor Daniel Ferraz Rodrigues Branco. O Viva com Mais Saúde falou hoje sobre os limites e o bom senso em cirurgia plástica. Você pode assistir a este programa no canal de vídeos do Portal Cruzeiro do Sul em www.cruzeirodosul.inf.br Na TV Com, o canal 7 da NET e na TV Votorantim, o canal 10. E TV Comunitária, o canal 3, pela Supermídia. O Viva com Mais Saúde vai ficando por aqui e esperamos você no nosso próximo programa. Até lá! Viva com Mais Saúde! E aí